Ó, agora todo mundo vai tomar banho, que a gente tem aniversário, e ela vai do que? Ela vai de roupa rosa, você vai de Barbie? Mostra essa bolsa pra ele da Barbie. Nossa, olha aqui. Qual que é? Aqui ó. Ah, é outra? Ó, quando vocês duas ficam sozinhas, eu vou falar pra vocês, hein? Olha lá. Você vai com isso na cabeça? Que linda, e eu quero ver a mamãe mais linda da minha vida. A mamãe vai pôr o que tá servindo. Tá difícil? É. Tá difícil? Tá complicado. É assim, amor. Você, toda pomposa, é linda. Você é simples, é linda. Você é maravilhosa. Obrigada. É ali. Vamos pro banho? Tá fácil de t Hoy. É ali. Isso. É ali.